Meus lindos, estamos com o grupo NUATS pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc, inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos, então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800 e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Elder Ring não para de vender absurdos né, no relatório recente da Kadokawa mostrou que o jogo já vendeu 13.14 milhões de unidades, o que não vai ser muito difícil daqui 2 anos ele ter batido 20, 30 milhões de vendas, o que é um número extremamente expressivo e muito alto, batendo jogos como Resident Evil, Village que são franquias já gigantes e que estão há muito tempo aí no mercado, então são vendas extremamente expressivas. A Kadokawa junto com essa informação das vendas do Elder Ring também falou sobre futuros projetos dela e como ela gostaria de desenvolver franquias de anime e entre as suas empresas né, pra quem não sabe a Kadokawa é um conglomerado de empresas japonesas e ela é dona da From Software, também é dona de várias coisas, ela publica vários animes, é um conglomerado gigante mesmo, eles tem interesse em publicar obras dos seus animes em que eles tem direitos né, os animes que pertencem a Kadokawa e a From Software tava na lista dessas empresas, será que é legal ver a From Software desenvolver um jogo estilo anime e será que ele vai ser padrão do que a From Software faz, estilo Souls, que lembra até um ColdVen por exemplo? Então, não é bem por aí, vamos comigo pro vídeo. Então né, antes de falar dos animes, vamos falar das vendas que foram extremamente boas né, 3.4 milhões de unidades, Elder Ring é um verdadeiro sucesso, é o título de maior sucesso da From Software, o mundo aberto e os fãs ali divulgando tanto, hypando tanto esse jogo, aí fez ele estourar e sair muito da bolha Souls, o que é muito legal e foi um jogo em geral muito bem recebido com a questão dos problemas do PC de desempenho, no geral a galera gostou muito, a galera comprou muito e como eu falei no vídeo anterior aí, ele continua aí no top 10 jogos mais jogados da Steam dois meses depois e sendo um jogo basicamente 90% single player, o que é muito legal e absurdo essas vendas do jogo né, são muito, muito realmente expressivas e isso nos dá boas, bons asas assim de que a From Software vai investir mais nesse gênero que a gente gosta bastante, que é o estilo Souls né, nessas temáticas, nesse estilo de gameplay, nesse estilo artístico e como eu gostaria muito que ela fizesse um jogo a la Bloodborne né, um terror cósmico de plataforma né, já que a Sony deixou parentemente, deixou um esquecidinho ali o Bloodborne 2, podia também ia ser algo muito incrível de se ver tá, mas os planos parecem outros, não assim que ela vai deixar de fazer os próximos jogos Souls pra fazer jogos de anime, porque a gente sabe que a From Software desenvolve projetos em paralelo, ela já desenvolveu o Deracine que é um jogo VR, enquanto desenvolvia acho que era o Sekiro, é, então quando ela desenvolvia o Sekiro ela tava fazendo já Eldering, então a From Software já é assim, então ela já trabalha dessa forma, ela tem, agora principalmente ela vai ter mais equipes obviamente, então vai ter mais, vai ter mais grupos de desenvolvimento de jogos, podendo desenvolver mais títulos de uma vez tá, então eu não acho que esse título de anime vai tomar o lugar de um título que seria Souls, e nem que esse título de anime vá ser um anime Souls tá, e é aí que a gente precisa chegar tá, porque, vamos lá, primeiro a Kadokawa, ela é dona de muito anime, muito anime, dos mais famosos que eu posso mencionar, a gente tem Another, Luckstar, High School of the Dead, Cowboy Bebop, a gente tem Overlord por exemplo, que hoje talvez seja, eu acho que o mais recente, um dos mais faladinhos que é um Isekai aí, que eu dropei, que eu não gostei muito, mas ela é dona do Overlord, acho que do ReZero também tipo, são muitas coisas, dotheck, são muitos títulos que ela publica, né, e eu acredito que ela tem direitos pra desenvolver o que ela quiser, muitos desses títulos, tá posso tá errado em algum deles, posso, até Evangelion também tá aqui, eu não sei se ela tem todos os direitos de Evangelion, mas basicamente a Kadokawa tem direito a animes bem grandes, é uma imprensa bem grande como eu falei, tá então, ela querer desenvolver projetos baseados nos seus animes, a gente tem essa lista de animes que ela pode desenvolver tem muita coisa, pode ser um High School of the Dead, pode ser um jogo de Evangelion por exemplo só que, vamos pro histórico, pelo menos por parte da From Software o Miyazaki já falou no passado que ele gostaria de fazer aí jogos de anime, principalmente animes Isekai que é o que meio que tá em alta nos animes da Kadokawa, como que eu falei, Overlord e ReZero são jogos aí que são Isekais, tá e tão fazendo certo sucesso só que, o Miyazaki, ele falou que adoraria fazer jogos de anime que evocasse o mesmo tema de séries como Outer Battle Dunbine e The Vision of Sky Flauners você nunca ouviu falar desses animes perfeitamente normal porque são animes bem nichados e são animes um tanto antigos de 80 e pouco e o que que esses animes tem em comum? eles são animes de Mecha então, é nesse estilo que ele fala evocasse esse estilo animes de Mecha e, se a gente for falar de criar jogos de anime a From Software já criou jogos de anime e muito mais recente do que vocês imaginam ele não é tão popular que é o Mobli Sweet Gundam Unicorn ele foi lançado em 2012 então, sim, a From Software já desenvolveu um jogo baseado em anime que é o Mobli Sweet Gundam e eu tenho muita vontade de jogar esse jogo mesmo não sabendo nada de Mobli Sweet Gundam eu acho a gameplay dele legal ela parece não tá datada ela parece ser bem fluidinha você vendo aí, tá vendo a gameplay de fundo? não parece ser da hora? essa gameplay me atrai eu vou ver se algum dia eu consigo acessar um acesso dessa forma nesse jogo aqui pena que ele é exclusivo pra Season 3 ele fica muito mais inacessível enfim, né então, a From Software já desenvolveu os jogos de anime e, indo nesse mesmo ritmo ela gostar de desenvolver o Miyazaki, falar gostar de desenvolver esses títulos tudo que aponta é que se Akadokawa colocar a From Software pra desenvolver algum título esse título tem tipo 95% de chances se escutando o número aqui de que seja um título de algum anime de mecha né um outro Mobli Sweet Gundam um Evangelion um desses anime que o Miyazaki falou por exemplo tem vários outros animes aí que envolvem tipo Cold Guias eu acho que também a Akadokawa é dona que também de certa forma envolvem mechas então são vários animes de mechas que Akadokawa é dona e que a From Software já tem um histórico absurdo de desenvolver esses jogos você sabe que depois antes do Soul Like né a segunda coisa que a From Software faz muito bem são os jogos de mecha ela tem vários são vários mesmo desde tipo de 90 e pouco ela já criava Armour de Core que era um jogo de mecha deles de 97 então eles tem esse histórico de um bom desenvolvimento de jogos de mecha então se você ouvir falar a From Software vai fazer um jogo de anime não se anime imaginando fazer um jogo de anime não se anime foi bom não se anime imaginando que a gente vai ter uma espécie de Cold Vem ou a gente vai ter um jogo estilo Souls baseado em alguma franquia famosa essas chances eu acredito sendo extremamente baixas de acontecer eu gostaria eu gostaria eu gostaria de ver algum título famoso se for algum anime que eu goste na mão da From Software ela fazendo um estilinho diferente não precisa nem ser um estilo Souls fazendo um action ali dela um pouco diferente do que um jogo de mecha mas as chances são extremamente altas dela desenvolver um anime de mecha desenvolver um jogo de um anime de mecha do que ela fazer um jogo aí de anime ação aventura ou hack seja o que for mas basicamente é isso a Kadokawa deixou aí no seu relatório falando que gostaria de começar a trabalhar nesses animes e a From Software é uma dessas listadas então ela vai trabalhar possivelmente no futuro em algum jogo baseado em anime e muito possivelmente um jogo de robozão um jogo de mechas para quem gosta do gênero para quem acompanha o Armodicore por exemplo isso aqui é muito bom eu sou bem alienado nesses jogos eu tenho muita vontade de conhecer mais só que eu acho eu já joguei alguns Armodicores porque eu acho eles muito inacessíveis eles são muito complicados para eu lançar uma coletânea para a nova geração sei lá eu acho eles muito inacessíveis é muito difícil você conseguir jogar alguns Armodicore principalmente os de PS3 teve muito que saíram para o PS3 exclusivo e nunca viram outro console nada mas basicamente é isso ela não sabe fazer jogos de mecha e provavelmente ela vai fazer jogos de mecha de animes e é isso meus queridos um grande abraço se você tem gostado desse vídeo não esqueça de deixar se inscrever no canal um grande beijo é tchau beijo do popô e fui